Foi uma loucura, foi uma loucura, é claro que depois de uma temporada muito caçativa, muito desgastante, muito vitoriosa também, conseguimos algo que só o United tinha alcançado em 99 e a gente poder chegar a alcançar a Tripsi também, é claro que temos que festejar, temos que desfrutar, colocar nossa emoção para fora, porque são 10, 11 meses de trabalho muito intenso, então tem que aproveitar mesmo, tem que beber, quem bebe, bebe, eu acho que 99% do grupo bebeu, desfrutou, muitos jogadores foram parar só na segunda-feira, mas isso faz parte, tem que aproveitar, que a vida também serve para você, tem que desfrutar dos bons momentos. Obrigado.